O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais, que pertence ao Ministério Público de Minas, realizou a Operação Mega Fria. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima, Sete Lagoas, Itaúna e Martinho Campos. A Justiça também determinou o sequestro de bens no valor de 50 milhões de reais. O alvo da operação são empresários, contadores e pessoas jurídicas suspeitas de envolvimento em um esquema de sonegação fiscal em uma grande empresa atacadista de Betim, na Grande BH. Segundo as investigações, o esquema causou um prejuízo de mais de 150 milhões de reais aos cofres públicos, além de distorcer o mercado e permitir que empresas beneficiárias deixassem de pagar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. A investigação começou em maio do ano passado e revelou a existência de uma organização criminosa que assumiu a administração desse grupo econômico no final de 2020. O esquema consistia na emissão de notas fiscais falsas a diversas empresas atacadistas para encobrir a aquisição de mercadorias de origem clandestina e permitir a não cobrança do imposto devido. A operação identificou dezenas de empresas de fachada criadas pelo núcleo contábil da organização criminosa que simulavam operações comerciais e falsamente declaravam o recolhimento do ICMS devido nas etapas anteriores de comercialização das mercadorias. Os suspeitos foram identificados como ostentando um alto padrão de vida, morando em imóveis de luxo em Belo Horizonte e Itaúna. Também estão sendo investigados por numerosos atos de lavagem de dinheiro por meio de outras empresas mantidas em nome de laranjas e administradas pelo líder do grupo criminoso. Obrigado.